Música Bom, eu tava em casa assim, pensando, puxa vida, tá na hora de fazer as compras Aí por que eu vou rodar a cidade toda? Eu vim lá muito salvados, porque aqui você encontra de tudo De perfume, bebidas, brinquedos, roupas, presentes, salgadinho, enfim, uma infinidade de coisas Então pra não rodar, vim aqui, porque a gente que trabalha o dia inteiro, tem show final de semana, não tem tempo E na hora de você presenciar, ah, quem eu achei? Que coincidência, o programa é seu e eu encontro você aqui fazendo Tô comprando Tá, tá economizando Economizando e muita promoção Aqui você usa uma expressão diferente, você não vem comprar, ó, ninguém sai aqui de mão vazia Todo mundo que vem aqui sai com uma sacola na mão, né? Porque tem muita promoção, Santos, muita oferta, tem tudo pra você aqui, muitos salvados E tem de tudo, né? Salgadinho Salgadinho, tem de tudo Aí tem moça bonita, perfume, refrigerante, bebida, ôi gerente How are you? Bom, não quer falar, é vergonhado Ah, e esse aqui é o proprietário Tudo bom? É, daí você olhou o preço ali e você falou assim, quem que colocou o menor preço? Ele Não, eu vou colocar depois o menor preço, né? Que a gente tem que deixar um pouquinho mais caro pro pessoal achar que é um desconto maior Que é um desconto maior? Pode vir pra cá que a gente dá um desconto especial pra todo mundo que estiver assistindo o programa Então, quando nós começamos, Darta, vem aqui do lado, vem aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui Você que é o dono do programa Aqui é tudo gordinho Não fala pro pessoal, eu uso espuma na barriga E o mais legal, que quando o Darta me convidou, falou assim Vamos gravar um comercial Aí, quando a gente vai colocar o nosso rosto Você vê, eu já tô na mídia há muitos anos São 20 anos de Santos E quando você vai fazer alguma coisa, você só pode colocar a sua imagem naqueles comerciantes Naqueles que acreditam no Brasil Aqueles que dão o melhor preço, que dão as melhores condições de pagamento Aqueles que realmente pensam no consumidor Então, quando anuncia com o Darta, a gente sabe que é seguro E daí eu falei, eu não ia colocar o meu nome em risco num lugar que eu realmente não confiasse E você tá de parabéns Obrigado Você tá de parabéns Obrigado, Santos Você abre uma loja com tanta variedade e consegue dar um desconto Na verdade, assim, o desconto não tem segredo Você comprar ou vender mais barato A nossa margem é menor, óbvio Mas a gente ganha no giro Então, é assim que a gente consegue mais clientes E se o cliente não gostar do preço, vem e fala comigo que eu vou dar um desconto especial pra ele também E o pessoal que tá assistindo em casa, aí, ó Pelo Santos e pelo Darta, que tá aqui do meu lado Vale a pena, hein? Todo mundo que estiver assistindo em casa Venha, ó, viu essa imagem Cara, vem aqui que eu vou dar um desconto especial pra quem tá assistindo esse programa especial aqui com o Santos com a gente É porque chega final de semana e você quer dar um presente, né? Na semana você precisa de alguma coisa Com certeza, alguma coisa que faz necessidade na sua casa Você vai encontrar aqui Então você já vem pra dar um presente Você vai achar algo que realmente você precisa E daí, aqui você tem as opções E eu fico até... Eu queria até pedir pro Darta tirar a mão de... Não, desculpa, senhora... Não, não, não... Eu pedi pra abraçar Não, era só abraçar... É que desde que o nosso começou a gravar o sorte... Enfim, amizade é amizade Você não pode... É... Você não pode confundir as coisas É... É muito legal, muito legal E... Venha Se você tá precisando mesmo Guarde essa marca Multisalvados Você não precisa vir hoje Venha amanhã Se você não quer hoje fazer alguma compra Venha conhecer É a hora que você precisar É na Multisalvados Vem pra cá, gente É... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri